e aí pessoal de boa espero que sim vamos aqui uma partida no modo ranqueado jogando de alfa na jungle eu tô no elo épico e a gente vai fazer uma boa partida e vamos nessa começar pelo blue pra depois fazer a gotinha do meio meu time abandonou totalmente o top ali eu também não vou lá porque como jungle compensa mais eu farmar aqui eu perderia muito tempo e farm se fosse lá meu time começou abandonando o top mas foi lá defendê-lo em algum momento então menos mal morre e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Utei para anular o ult do Balmond e enquanto isso eu usei o caçar para garantir a tartaruga Aqui o time adversário errou por focar o tanque no meio de uma teamfight Se tiver numa teamfight não foque o tanque, só foque o tanque se ele estiver isolado Porque do contrário você vai estar gastando recursos à toa porque o tanque é muito difícil de matar E aí você vai ficar sem recursos para os outros adversários do time dele Vou deixar o blue para o tanque eu vou deixar o blue para o tanque eu vou deixar o blue para a iritel porque eu já tenho o meu Apesar do meu time precisar melhorar um pouco nos picks, eles são melhores que o time adversário em rotação e em priorizar os objetivos Eu deixei o calmados E aí Eu deixei o blue para a iritel, mas o red adversário eu vou querer E... Não vou avançar com o Johnson porque o Lorde está prestes a nascer. Então, compensa mais você focar nos objetivos do que ir atrás de kills, hein? E, na verdade, a composição do nosso time está um pouco mais forte porque sou eu que estou fazendo a jungle e, além disso, a gente tem um tanque também. Com o Lorde indo pelo top, eu vou avançar as outras rotas para ver se a gente consegue levar mais torres. Pela composição do nosso time e o nível do emblema dos atiradores, eu achei que a gente fosse perder, mas até que os caras jogam direitinho. Tchau. 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 Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e tchau, tchau. Tchau.